Esmeralda informa a Xavier que o vê como um amigo. O ceguinho pede pra Morena refletir. Xavier afirma pra Esmeralda que Paulo não a merece. Ela cita as virtudes do ceguinho. Ele cria esperanças. Esmeralda relata pra Xavier que pensará na proposta dele. Fernando indaga a filha. Esmeralda abre o jogo com o pai. Eles divergem sobre a situação. Esmeralda afirma pra Fernando que Xavier jamais irá decepcioná-la. O silencioso percebe que a Morena não consegue ser feliz. Esmeralda confessa pra Fernando que sempre pensará no pintor. A gata segura pro parente que não irá perdoar Paulo. Sentavinho lê o bilhete de Esmeralda. Virgínia segue risonha. Sentavinho também lê o recado de Paulo. Os protagonistas morais da novela continuam felizes. Eles ressaltam que Mariano é um brincalhão. Virgínia volta a ressaltar que quer ser mãe. Sentavinho relembra as palavras de Paulo. Ele despista Virgínia. Sentavinho afirma pra Amada que eles devem curtir a juventude. Ela não apoia a ideia. Virgínia percebe que Sentavinho está estranho. Ele mente pra ela. A irmã de Paulo deseja que a sua filha seja negra. Sentavinho se emociona. Virgínia continua comovendo o Amado e crendo que terá um belo futuro pela frente. Sentavinho a abraça. Manuel repreende Xavier. O fisioterapeuta sugere que o ceguinho tem amor próprio. Eles seguem furiosos. Xavier informa Manuel que lutará pra conquistar o amor de Esmeralda. Perla sugere que a morena se reconcilie com Paulo. Esmeralda demonstra a sua valentia pra mãe. Paulo volta a perturbar a gata. Perla tenta acalmar os ânimos. Esmeralda fala pra Paulo que o detesta. Ela o expulsa do casarão pela quinquagésima vez. Perla não entende a postura da filha. Esmeralda afirma pra mãe que tanto sofrimento ao mudou. Paulo conta pra Mariano que perdeu a gata pra sempre. O brincalhão debocha da situação. Paulo informa a Mariano que já pretende partir para o interior. O brincalhão teme que o irmão sofra um acidente. Paulo afirma pra Mariano que quer se afastar de todos. Já Cira tenta arrancar informações de Esmeralda. A gata reitera pra protetora que não quer conversar sobre Paulo. Esmeralda informa a Já Cira que vai investigar João Garça. Elas ressaltam que já viram o criminoso. Lorena confessa pra Gisele que está sofrendo com a ausência de Paulo. Elas tramam contra Esmeralda. Lorena fala pra Gisele que a gata já não confia em Paulo. A venenosa revela pra Megera que o pintor será o professor de Vitória. Gisele não gosta da notícia. Vitória come com Edgar. O vaqueiro percebe que a irmã quer namorar. Vitória relembra a Edgar que sofreu uma desilusão amorosa. Ele deseja alegrar a irmã. Vitória idealiza Paulo. Edgar a contém. Eles brincam com a situação. Mariano fala com Fidel. O garanhão conta pro advogado que será o representante de Paulo. Fidel estranha. Mariano não dá maiores informações pro colega. Fidel segue desconfiado. Mariano conta pro bacharel que defenderá os sobrinhos. O calvo se arrepende por ter estimulado o irmão a sair da cidade. Vitória conhece Paulo. Eles se identificam. Vitória é amável com Paulo. Ela o convida pra passear. Ele recusa. Paulo e Vitória conversam sobre a pintura. A irmã de Edgar admite pro mocinho que é insegura. Paulo levanta o ânimo de Vitória. Ela planeja mostrar o seu trabalho pro filho de Lorena. Jacir informa a Perla que está com raiva dos pombinos. Fernando e a maluca deduzem que Paulo está agindo bem. Eles percebem que alguém está influenciando Esmeralda. Jacir relata para os amigos que a gata vai desmoronar sem Paulo. Perla não sabe como aconselhar a filha. Esmeralda encontra Mariano. Ela deduz que verá Paulo no escritório de Fidel. Mariano tenta abrir o jogo com Esmeralda. Damião aparece e os interrompe. O moreno apressa terceiros. Esmeralda segue confrontando João Garça. O criminoso continua com o seu plano. Ele deixa Mariano impaciente. Fidel aconselha o colega. João Garça deseja casar com Esmeralda. Ela agride o criminoso. Esmeralda tira sangue de João Garça. Damião a segura. Paulo vê os desenhos de Vitória. Ele gargalha ao encontrar uma foto. Surge um clima entre eles. Fidel decide levar o caso para os tribunais. Esmeralda se desespera. João Garça apoia o advogado. Mariano xinga o criminoso. João Garça declara guerra a Esmeralda. Ele fala para ela que ficará com as crianças. A gata quase tem um troço. João Garça informa a Esmeralda que viajará com os pequenos. Ela continua descompensada. Esmeralda não consegue atacar João Garça. O criminoso e Fidel saem de cena. Os advogados se preocupam. Esmeralda é consolada, mas chora. Paulo analisa os desenhos de Vitória. Ele ressalta que a desenhista tem talento. Vitória pede a orientação de Paulo. Ele elogia o estilo dela. Eles flertam. Paulo aconselha Vitória. Ela pede para o pintor ser o seu professor. Esmeralda se tranca com os filhos. Ela ressalta que não aguenta mais sofrer. Esmeralda fala sozinha e reitera que não se separará das crias. Jacira segue preocupada com a morena. Esmeralda pensa em fugir com os pequenos. Ela amaldiçoa Paulo e volta a ressaltar que não irá perdoa-lo. A gata não consegue parar de chorar. Paulo aceita a proposta de Vitória. Ela o abraça. Vitória tira uma casquinha do mocinho. Paulo fica desconcertado. Vitória expõe a sua felicidade pro bonitão. Ela informa a Paulo que precisa ser famosa. Ele não entende nada. Vitória despista Paulo e ressalta que um dia o irmão de Mariano descobrirá a sua história. Ela o paparica. Eles saem juntos. Garibaldo desabafa com Gisele. Ele insinua que a vilã e João Garça só destroem a sua vida. Gisele sugere que o meliante seja paciente. Garibaldo deseja se vingar dos algozes. Gisele o controla. Ela tem uma ideia. Gisele informa a Garibaldo que eles vão matar Paulo. Ela marca outro encontro com o meliante, que segue confuso e sai. Gisele continua disposta a tudo pra conseguir o que quer. Mariano conversa com Fernando e Perla. A maluca e Damião confiam na inocência da gata. Mariano relata para os demais que João Garça apresentou um teste de DNA, mas os informa que Paulo rasgou o resultado do exame. A gata entra em cena e critica a ausência do pretendente. Mariano relembra a morena que ela dispensou o pintor. Jacir intervém. Mariano revela para os presentes que Paulo está no interior. Esmeralda cospe fogo e continua fora de si. Edgar conhece Paulo. O vaqueiro interroga o pintor. Vitória cita as virtudes de Paulo para Edgar. Ela anima o irmão. Os irmãos brincam juntos. Paulo esclarece para os presentes que precisa fazer constantes viagens pra capital. Edgar reage de forma curiosa. Paulo não abre o jogo com terceiros. Vitória continua paquerando o mocinho. Ela impressiona Edgar. Esmeralda relembra a sua infância. Ela recorda que sempre discutiu com Paulo. Esmeralda segue suspirando pelo bonitão. Ela pensa nas palavras de Lorena. Jacir a perturba protegida. A carismática percebe que Esmeralda está estranha. Elas divergem sobre Paulo. Esmeralda informa Jacir a que precisa do pintor no julgamento. Elas seguem preocupadas com a situação. Damião e Mariano descobrem que o julgamento já vai começar. Eles se desesperam. Mariano conta pra Damião que precisa alarmar Paulo. O moreno decide dar a notícia pra Esmeralda. O celular de Paulo toca, mas ele não o escuta. O mocinho apara sua barba. Paulo ressalta que passará a priorizar os filhos. Ele crê que está tudo bem. Damião visita Esmeralda. Ele preocupa Jacira. Damião revela para as amigas que o julgamento está começando. Jacira corre atrás das crianças. Damião comenta com Esmeralda que a situação está esquisita. Paulo vê o seu celular, mas Vitória o aborda. Ele não descobre que Mariano o ligou. Vitória e Paulo trocam provocações. Ela o carrega. O celular continua tocando.